Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pikmin, sua versão para Nintendo Wii No nosso último vídeo então nós recuperamos mais duas partes, né? Aqui da minha aeronave, conseguimos aí as bombas com os Pikmins amarelos E agora vamos prosseguir a nossa jornada e adentrar esta região da Floresta da Esperança, né cara? Floresta da Esperança, eu espero que eu não morra nesse episódio Pior que eu perdi muito Pikmin nas últimas batalhas, cara Eu não sou muito bom nisso aqui, cara, na moral Bom, ali tem os Pikmins que estavam plantados, né? Que estão sempre bem E a gente vai iniciar nosso dia aqui da melhor maneira possível Vamos pegar então aqui os vermelhinhos Os Pikmins vermelhos que eu lembro, a única vantagem deles era serem imunes ao fogo Mas eu não lembro se tem fogo aqui, cara Tipo assim, no Pikmin 3 tem, no 2 também, agora no 1 eu não sei É meio estranho, né cara? Tipo, você jogar o terceiro jogo de uma franquia e depois ir voltando Mas mesmo assim o jogo parece muito bom Tá, então pera aí Pra me ajudar, eu vou levar alguns Pikmins Então pera aí, eu vou levar 20 amarelos E 20 vermelhos que vai estar de bom tamanho, eu acho, né? Não, vermelho tem que ser mais Spare, eu tenho que levar mais Vermelhos eu vou levar 35 Vamos nessa Tá Vamos ver, eu tinha parado por aqui É um negócio ali em cima, né? Eles conseguem pegar Tem 10? Não, são 20, né? Tem que botar todos os meus amarelos pra fazer isso É porque só os amarelos conseguem subir, porque eles são mais leves, né? Ih, vamos lá Vai Não, eu quero os amarelos Ah, eles só se intrometem, né, cara? Tô conseguindo? Consegue Verdade Eles vão mudar muitos Pikmins Acho que vai dar 40 isso aqui, cara Absurdo Tá, tá tudo certo aí? Vocês tão conseguindo? Estamos conseguindo, sim, guia Isso aí, levem pro amarelo Pelo amor de Deus, né? Ah, eu não sei Onde é que a gente vai? Tem mais amarelo do que vermelho Então tem que respeitar a lei Onde o mal é lei Calada Bota aí Isso, ó Agora veio comigo Uhul Tá, vamos lá Nós não temos tempo Não há tempo para descansar À espera da última texte Estaremos prontos pra lutar E então iremos detonar Acho que tem uma parte lá do meu bagulho, hein? Acho que isso aqui é uma parte nova E acho que aqui é o meu visorzinho Não, peraí Você não consegue pegar isso aqui? Ah, é só o efeito do chão isso aqui? Que estranho O que eu curto é o tanga nanica? Eu quero testar uma coisa O que eu gosto é o tanga nanã Pega ali Pega mais umas Tá Tenta explodir a coisa ali Não? Também não? Sério? Sério mesmo? Isso aqui não é nada? Ah, é só a tampa, né? Ai, que burro Que mococo Tá Eu tenho que achar outro caminho Pra chegar até lá Nós não temos como subir ainda lá Tá Então ali seriam os pikmins azuis Tem uma passagem aqui Onde é que tá isso aqui? Ah, uma passagemzinha Que conveniente Errou feio o root Tá Então eu vou ter que ir pro outro lado, cara Eu não sei se eu não vim pra esse cenário em vão, cara Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu podia fazer Eu tinha que ter ido pro primeiro cenário Pegar os pikmins azuis, né? Eu não lembro onde é que eu pego eles Eu já não lembro porque eu não joguei, né? Começa por aí Não tenho que lembrar o que você não fez Será? Alguns torturadores discordam Torturadores Amadores Aqui tem uns bichão Consegue passar sem acordar os bichão? A gente pode tentar aqui Não Cadê vocês? Não, eu quero saber onde é que essas bestas ficaram presas A gente veio por aqui, né? Ah, vocês tão aqui Ah, vocês são burros, hein? Não São sim Não, não somos Não, somos Somos arã Opa, aqui tem mais uma parede Ah, não Era aqui, né? Peraí Seus cabeçudos malditos Não caiu? Sério? Tá, peraí Não é possível Deve ter feito alguma coisa errada Ah, agora foi Eu acho que uma explosão tinha anulado a outra Tá, venham, Pikmin Vamos lá Preciso de mais explosões Peguem mais duas aí E me sigam Sigam os bons Vamos driblar eles Dribla Primeiro Explode Ok Ah, precisa de mais É tão duro que precisa de mais São três pra cada derrubada Ah, meu Deus Ah, meu Deus Como é bom ser vida louca Espero que tenham coisa suficiente Eu não sei se isso aqui não vai respalando E fica infinito, né? Mas enfim Vamos lá Peguem tudo Tudo que vocês puderem Isso aí Agora vamos nessa Parei de corna, né, cara? Parei de corna Hop, 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 hop Tá, derrubei Agora preciso chamar os outros Pikmin Atenção Sentido Vamos ver se vocês conseguem carregar isso aí Trinta Pikmin Beleza Eu tenho na lata, né, cara? Vamos ver Estão todos aqui Seus cabeçados malditos Aí Beleza, trinta e um Tá tudo morto, né? Consegue passar Por aqui? Vamos ver Quando é que caminho eles vão pegar Pois vão por ali, né? Dobrem Perfeito Dobrem Eu posso bater neles também Que legal Ah É o Extraordinary Bolt Eu trouxe Esse grande parafuso Porque o vendedor me disse Que era de qualidade extrema Exatamente isso que faz O ser extraordinário Ser um segredo Mas olhe para ele Extraordinário Não serve para nada Resumo é isso aí, galera Não serve para nada Ele foi logrado Enganado Tapeado Ludibriado Babado Ai Gostei Tá, galera Vocês conseguem trazer isso aí? Conseguimos, senhor Então, beleza Eu vou confiar em vocês, hein? Pode confiar É Liquigás 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 Petrobras Corrupção Escândalo Exatamente Exatamente Várias palavras Vamos levar aqui vocês Bonitinhos E eu lembro que tinha mais um lugar Que eu estava indo Eu estava indo para os bichos grandes Ô, bicho vindo, mãe Bicho vindo Pikmin Essas vezes falam o nome dele É tipo Pokémon, né? Pikmin Pikmin Não é que é tudo Pikmin Olha só Não sei onde é que vai isso aí, né? Onde é que vai? Não mudou nada, né? É só guardar É, não faz nada Pois é Extraordinary Bolt Este incrível parafuso Segura o tipo de valor Que somente um verdadeiro colecionador Pode entender Recuperei 5 de 30 partes Aumentando as capacidades do Dolphin Minha pesquisa agora pode Aumentar de área E agora a gente pode acessar Uma nova área, né, cara? Ô, Dolphin Duas moedas de ouro Tá Vocês venham comigo Vamos nessa, galera Eu não quero ver ninguém Pra trás das paredes, hein? Tá bom Tá um negócio aqui Mas tá nas águas Tá, onde é que é? Tô perdido agora A gente veio dali, né? Ah, e tá ali, Ju Então a gente vai dobrar pra cá Cuidado com os bichos Cuidado com os bichos Que eu não quero ninguém parando, ó Eu disse que eu não quero ninguém parando Parou alguém lá atrás, né? É, sempre tem os... Sempre tem os bundão As cabeças de bagre As cabeças de peixe é podre Tá, tem muitos bichos aqui, cara Tem uma caixa ali Vocês tem que empurrar, né? Venham Vamos ver se eles estiverem Isso, a gente não precisa disso Ai, não! Não! Venham! Venham pra cá, não morram Ai, como vocês são burros! Tá, talvez se eu arremessar vocês do outro lado Vocês consigam empurrar pra mim Isso, ó Isso Venham aí Não, é pra empurrar Sempre tem um bundão pra cair na água Babacas Ninguém sabe plantas morrerem na água, né? Com água demais a gente morre mesmo Empurra! Empurra! Beleza Vamos nessa Não, seus retardados! Não! Vocês vão acordar os caras Pikminhos babacas Peraí Alguns vão cair Paciência Não posso fazer milagre Meu Deus! É o grande bicho! 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 A gente vai vencer ele Relaxa Seus cabeçudos malditos Eu acho que dá pra vencer sim Calma aí Concentra-se Bata na cabeça Que susto A gente tinha mais um Ai, são dois Ai, que inferno Pikminhos, fujam Meu Jesus! Tem muitos aqui Eu preciso de um verdadeiro batalhão Pra enfrentar esses caras Pois eu acho que eles escondem algum segredo Venham! Pikminhos Seguinte Precisamos de muitos explosivos Muitos! Vocês são uns burros, né? Vamo lá! Tu! Tu aí! Vem! Cabeça de bagre! Tá, eu vou precisar redirecionar eles Né, cara? São uns bundões Que delícia Tá, não vai dar tempo De fazer isso hoje, né, cara? Tá muito tarde já Que delícia Tá, vamo ver Vamo por aqui Vamo pra cá Vamo indo, galera Nem o homem fica pra trás Ou o Pikmin Pô, onde é que eu tô? Eu não sei onde é que é Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Tô perdido Bacamapa? Tá, então eu preciso atravessar Nessa direção? Tô muito confuso, cara Nossa, cara Como você é burro Eu sou o mesmo Qual é o problema? E aí? Se eu for burrar Se eu for bicha burra Ai, bicha piranha Bicha safada Ai, meu Cala a boca Tá bom Onde é que estão os Pikmin perdidos, cara? Não sei A seca da espacionave Vamo botar os Pikmin vermelhos de volta Os Pikmin amarelos também Que sobraram, né? Tem que ver Porque tem mais algum Pikmin aí perdido Quantos que sobraram? Vamo ver Não, nenhum Não sobrou nenhum Pikmin Perfeito Let's call it a day Eu recuperei 5 partes Mais 7 Vai aumentar a capacidade do Dolphin Bom Enquanto Olhando Enquanto eu olhava o status da nave Eu aproveitei pra reparar meu espaço Meu traje espacial Eu posso Terminar o dia? Tem que esperar, né? É, foi um dia mediano, né, cara? Eu encontrei uma gangue muito ferrada de bichos Eu vou ter que agora descobrir onde é que eu vou pegar aqueles Pikmin azuis E pra isso eu vou ir pra próxima área, né? Vamos lá Para a próxima área Porque eu sou o capitão Olimar E eu posso quebrar isso aqui? Mentira, eu sou fantasma Eu passei pelo bagulho Vamos esperar, cara Ah, tem mosquito Tem mosquito me picando aqui Ah, aqui Iro para o pôr do sol Sim Claro que tem Assim a gente vai embora Valeu Falou, galera Tchau, tchau, galera Fui Tem mais nenhum Pikmin, né? Guardei todos Cara, mas aquele cerco de bichos foi sinistro Não dava, cara Se eu tivesse um esquadrão de bomba inteiro lá Tipo, só bomba Só Pikmin bomba, tá ligado? Tchau, galera Vamos lá Onions Comigo Ah, nunca sobra nada pra gente comer, cara Essas network Eles reclamam pra caramba, cara Otários Quatro dias desde o impacto Com essas novas funções O Dolphin agora Consegue passar por mais distâncias da atmosfera do planeta Eu vejo uma grande depressão Na floresta à minha frente Parece Um pequeno botão Nesta vasta floresta Agora que A minha espacionada está mais estável Eu devo conseguir pousar lá Ok Perdemos alguns Pikmins hoje, né, cara? Eles lutaram bravamente, homens Save complete E assim Abre-se um novo espaço The Forest Neville Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Pikmin Jogando essa versão para Nintendo Wii Se curtir o vídeo deixem um gostei Se gostaram dá mais um vídeo de seus favoritos Se estão novos no canal e curtem Let's Play Se inscrevam Mas é isso aí Muito obrigado por terem assistido até o final E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Loss Tchau, pessoal Falou Até a próxima Fui Tchau